Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Já estou aqui, gente, agora são 7 horas da manhã. Já estou com cenoura e beterraba, que já vou trazendo aqui para a André. Que a André já está aqui embaixo e vai plantar, vai plantar nesse canteiro de cá, né André? Não vai plantar a faça agora não, né? Aham, está chovendo muito, acho que mata até com essa chuva, né? Que a chuva aqui está... Bom dia, né? E a galera, bom dia, né? Acho que o pessoal não viu você ainda com esse chapéuzinho, não? Você ontem não usou ele? Ele achou, gente, esse chapéuzinho aqui foi comprado para as meninas em 2020 ou foi de 2021, eu acho. E aí agora a Maria colocou ele para fora para jogar, André achou ele, falou, não, esse chapéu eu vou usar. Aí botou na cabeça e agora adotou. E eu chamo até ele de Seu Madruga agora, né? Nem senhor mais, é Seu Madruga. Seu Madruga que tem um chapéuzinho assim. E deu na cabeça dele de boa. Ele está todo faceiro, como se diz, com esse chapéu. Do lado de cá, André colocou cenoura, né? E nesse lado de lá está colocando beterraba. Do lado das minhas cebolinhas ali, ó. Está desse lado de lá. É, olha quem chegou aqui. Purinho é curioso demais. Uma coisa que a gente já está quase tendo para chupar é cana. André estava até falando, ó, daqui a pouco você já tem cana boa, ó. Olha o tamanhão dessa cana aqui. Vamos ver agora se nesse canteiro aqui vai dar uma encenoura boa. Naquele ali que a gente tinha ali, deu uma encenoura boa, grande, cenoura, beterraba, deu tudo nesse dali. Agora vamos ver esse daqui se vai dar certo. André desceu aqui embaixo já. Oi? Foi, desse lado de cá também deu bastante. Deu. André vai agora, gente, tirar os pés de manga que nasceram aqui, ó. Não foi nem a gente que plantou. Foi nascendo, a gente jogava os caroço. E aí foi nascendo os pés de manga, André vai plantar ele, separa, é, lá para baixo agora. Ó, aqui dentro do milho, André achou. Caraca, foi bem no matolo, não? Ó. Certeiro mesmo. Tinha dois pés. Olha aqui, mais dois ali ou é três, André. Meu Deus, não pode plantar tudo isso de manga, não. Olha aqui, tem um já maior, que é aquele ali, ó. E tem mais aqui, ó. Juntinho, é muito. Três aqui? Tem. Quatro, cinco, um monte. Um monte. Saiu não, Ilay. É que você está pegando mais para trás, né? É, tem que ver. Tá fome? Ah, tá. Eu não tenho uma pétala, não. Ah. Você vai plantar tudo mesmo, esses que tem? Quatro, não. E o engraçado, gente, é que Purim vai andando junto. Ele para para olhar se eu já estou indo, e aí continua andando. O André vai na frente e Purim vai atrás, ó. Vamos, mamãe, vamos? Eita, Purim danado. Tá vendo, André, isso? Olha isso. Eu deixei até aqui, vou pegar ela agora. Olha isso. Pronto, chegamos, mamãe. Chegamos. Olha o tamanhão desse pé aqui que estava lá. Aqui tem manga de todo tipo. Aqui temos quatro, cinco mudas aqui, ó. Pronto, chegamos no fim, gente, da chácara. Nunca mais a gente tinha chegado aqui no final dela. Chegamos agora. E com tudo limpo, até aqui do lado do vizinho. Tudo limpinho assim, ó. Acho que essa imagem aqui, André, a gente nunca teve, né? É, com tudo limpo assim, ó. Era, tinha. Purim aqui só olhando. Meu Deus, levanta dessa lama, Purim. Não faz isso. Meu pé está aqui duro de terra. E ele rolando aí. Eu quero. Tá, pode. Ah, você vai. Tá. Não usa nada aqui, né, André? A gente não... Aqui também não dá nada. É, por conta dessas árvores aqui, ó. Grande. Aí não planta tudo. Não pode plantar que não nasce, não. Assim, não cresce. Nem nada. Aí é bom plantar uns pezinhos de frutas. É bom depois, André, trazer até umas mudas de mamão, né? E? Mamão. Que lá tem muita também muda de mamão. Aí trazer pra cá. Tem escorra escuridinho, né? Uhum. Vou. Aí agora eu vou plantar essas aqui, né, Purim? Você vai ajudar, Purim? Duvido. Eu vou plantar essa aqui, ó. Desse lado de cá. Plantar essa de cá. Tá, Purim ajudando. Vai, Purim. Coloca um bolinho de barra aqui. Vem, Purim. Um buraquinho. Purim, cadê o seu que você não plantou, rapaz? Fizemos a filinha aqui, ó, gente. Tá vendo? Começando daqui. Aí ali naquela outra parte de lá foi o outro. Até chegar lá deu cinco mudas. Eu vou sempre mostrando pra vocês como que vai ficando, né, André? Já que o pessoal... É. Já que o pessoal ajudou plantar também. Então tem que ver o andamento delas, como que vai ficar. Purim ajudou também, ó. Mas já caiu fora. Olha onde ele foi pra ali. Vamos, Purim? Já tá bom. Vamos subir, vamos? A Adriana deu uma jaca pra gente esses tempos. Já tem um tempinho já. E aí a gente comeu e jogou as sementes por aqui. E olha o tamanho que tá aquele pé de jaca ali. Esse aqui é outro. A gente tava até em dúvida, sem saber o que que era. Mas aí a gente olhou a semente aqui, ó. E é semente de jaca, tá vendo? Aí tem esse ali. Vamos plantar todos. Porque vai... Porque se correr o risco de morrer um... Mas aí tem os outros. Então a gente vai tirar todos esses aí pra plantar lá embaixo. Ó porque que a gente viu que era jaca, gente. Também tá vendo, ó. Ó os carocinhos aqui. Olha outro aqui, ó. E essa jaca é boa. Nossa, pensa em uma jaca docinha. E tem muito por aqui, ó. Tipo muito. Vou procurar dar uns oito pé de jaca. Aí vamos levar pra plantar lá embaixo também. Perto dos pés de manga. E eu hoje de manhãzinha, mas André... Bom dia, Gabriel. Bom dia. Já centrifugamos, gente, toda a roupa aqui, ó. Tá tudo aqui no... No coisinha já, no varal. De manhãzinha já fizemos isso. É aqui fora também tem mais roupa, ó. Colocamos todas no arame. Tem toalha. Se fizer solzinho, já aproveita, né? E já seca. Se o sol abrir, por enquanto ele tá bem fechadinho, né? Não tem jeito que vai fazer sol. Aí eu trago o varal de roupa e coloco aqui no sol. Se não, eu deixo ele aqui dentro de casa mesmo. Porque não vai compensar por pra fora e depois ter que colocar pra dentro de novo. Aqui eu deixei mais calça, lençol, cobertor e toalha. O restante eu deixei aqui no varal, ó. Mas se fizer sol, eu levo lá pra fora. E aqui no fogão, tá o que eu esqueci de levar. Que é couve, que o André tá fazendo aquele canteirinho lá pra colocar. E o tomate cereja. Aqui é o amidoim, que vocês lembram que a gente comprou, né? E aí vamos plantar lá embaixo também. Quem vai vir pegar a mudinha ali vai ser o André. Daqui a pouquinho ele vai vir aqui pegar a mudinha. Vai só plantar essas ali e depois pegar a muda de jaca pra plantar lá embaixo também. Você vai plantar a couve aí também, né? É? Mas foi você que deixou lá separado. Alface. Alface, você pensou que era, né? Não, é a couve. Aí vamos ter que descer lá embaixo pra plantar o amidoim, que vai ser plantado lá embaixo também. E a jaca e o trem. Ah, acho que é só amidoim e a jaca. Uma coisa que a água vai dar é o trem. Pimentão? É. Será, André? Eu tinha um problema com... Ele tá todo florido. A terra aí? E abriu aí também por conta dos feijão. Não, e outra coisa que eu tô olhando aqui. Impressionante, André. O tanto que o feijão andu já fechou. É. Fica o pratezão. Oh, mas olhando assim, André, dá vontade de plantar lá na frente, viu? Porque tá uma cerca viva mesmo, ó. Fecha. Tem que manter a paldada agora, exemplo. A paldada tem que ficar em cima aqui, ó. É. Pra ele ficar baixinho. Eu tô impressionada, André. Olhando assim, tá tipo... Não tem quem não fale que não é uma murta. Ou que não é uma planta própria pra cerca viva mesmo, não. Olha isso, gente. E André cortou. Deve ter o quê? Não tem um mês que André podou ele, não. E já fechou de novo. É... Esse aqui é um pé de fava. É um pé... Olha, gente, isso aqui. Tem tempo. Não é mato, não. É fava. Mas não dá fava, não, viu? É só de enfeite. Esse matinho que a gente tá tirando é por causa da chuva. É esse aqui. É por causa da enxorrada. André quer segurar a água com esses matinhos. Porque se tirar, aí desce e cava, né? Cava buraquinho. Aqui é onde André tá plantando ali, gente. Já do lado da madeirinha é o tomate. O tomate cereja. Era pra gente ter comprado do outro. Mas a gente tem semente do outro. Planta aí. O bom é que já tá plantando do lado da cerquinha. Cresceu, já amarra. Vamos ver se esse daí vai dar. Porque já tentamos três ou foi quatro vezes e não nasceu nem um pé sequer. Eu não tô gostando dessa semente. Aí pronto. E agora as bonitas não estavam nascendo. Imagina essa. Mas é boa do sol que não nasceu também. É. É massa agora. Os bichinhos agora não vai comer não. Deus quiser. É, é esquisita. Essa daí? Aham. Cadê? Tá vendo que ela tem parecendo... Uai, André, é mesmo. Parecendo... Ela é fininha. Parecendo um... Sei lá. Um pedacinho de isopor. Depois a gente tira as mudinhas, né? Do couve. É. Não, o couve tem que tirar as mudas. Uhum. Porque a terra tá moiada, sabe? É. E ela tá boa, essa terra. Tá bonita. Esse daí tá bom, né? Só esse tanto de couve. E se o alface não combinar aqui, nós trazemos pra cá a outra boa face. É. E vai ficar um lugar bom, viu? Aqui, né? E assim. É. Aí nós fizemos ali um canteiro, despediçou, mas a gente despediçou. Aqui nós vamos fazer com um pedaço de cerâmica que nós temos. É. Dá pra fazer. Ó, o André já tá... Quebrou? Esse aí é bom pegar aí com a mão, porque tem uns carocinhos que tá muito por fora. Esse aqui o André conseguiu tirar ele bom. Veio com a terra, com tudo. Eu lembro que eu comprei, André, um pé de jaca. Não lembro quanto é que foi, não. Não sei se foi 30. Nasceu não aqui, plantão. Todos esses pés que vai nascendo aqui, que é fogo, nós temos que tirar a casa. Mas é mesmo. É, ué. Porque só aí deve ter uns oito pés de jaca. Não pode plantar tudo. Vai plantar por causa que não vai nascer tudo, né? Uhum. Uma coisa que eu tava falando pra André, é que esse pé de manga aqui, gente, que nasceu aqui, é aquelas mangas palme. Palme ou etome? É aquelas mangas de mercado mesmo. Eu sei porque o caroço, eu coloquei aqui. Então a gente tinha até esquecido, André vai levar ele também, porque aí a gente planta lá embaixo. Porque esse daqui eu sei que é aquelas mangas caras de mercado. Pé de mamão, André. Também tá por todo aparecendo praga. Pé de mamão. Terminar de plantar as outras que esquecemos. Tá arrancando a batatinha. André tem tal da batatinha. A tal da batatinha do mato, gente. É uma planta que enrama por todo lado e acaba com tudo. Ela é terrível. Vou falar uma coisa. Toda vez que eu mostro aqui a chacra, aqui embaixo e tudo, eu sempre vejo comentários perguntando quantos metros tem aqui a chacra. E ela tem 2 mil, 2 mil metros quadrados que fala, né André? É, então é 2 mil. Ela é comprida, gente. Ela é mais estreita, mas ela é cumpridona. Por isso que toda vez que eu desço aqui embaixo, mas André é um cansaço danado pra subir. Porque ela é bem cumpridona. Acho que ela tem o que, André? De comprimento pra cima é 100 metros? Ela tem 97, 98, 24 e 23. Deixa eu virar aqui, gente. Que André tá explicando do modo que agora vocês vão dar pra entender perfeitamente. Eu tô rindo que ele tá em pé mastigando o amidoim. Eu também, André, tava mastigando até começar a gravar. Chega, me deu pigarra, engasguei porque fui engolir rápido. Como que é, André? Pode mastigar, viu? Tem 97 aqui. Ó, gente, 97 desse lado de cá, né? De lá tem 98. Ó, aí de cá 98, subindo. E a frente dela, André? A frente é 24. A frente é 24. Se não me engano, é 22 ou é 23? É, aqui, ó. 22 metros ou 23 aqui, ó. É pra ser 20 e 20 sem 100, né? Uhum. Mas como não deu 100, eles enteram com a laguja. Gente, resumindo. Ela tem 97 desse lado aqui. 97 é alguma coisa. Aí de cá ela tem 98. De frente é 23 e pouco. E aqui é 22. E aqui o fundo dela é 22. São as medidas que ela tem. Porque sempre, André, eu vejo comentários, né? Que perguntam que tamanho é sua chacra e tudo. Então é 2 mil metros quadrados dividido assim. Dessa forma que explicamos pra vocês verem. André, você acredita que eu pensei nisso também? Deixa aí esse espaço aqui. Porque aqui dá pra lá, né? Se a gente quiser fazer uma saída por aqui, faz, né? Precisão, é verdade. É aqui de pé de manga, né? É. Ó, aí vai colocar mais um pé de manga aqui. Que já tem ali, como vocês viram. Aí chega, André. Vai ficar com 6. Fora os dois lá de cima. Fora os dois lá de cima. Lá em cima tem 3, André. Você esqueceu do que tá perto do pé de mamão? Você esqueceu do outro que tá perto do pé de mamão? Pé de manga? É. Aquele que você tem um ciúme danado nele. Ah, meu, tem jogo. Aquele lá que a caminhonete pisou ele. Depois o bichinho levantou e viveu. A outra ranjinha, quando foi embora, né? Que o guincho foi puxar ela, pisou. Aí vai ficar aqui, um pé de manga aqui. E vamos ficar na chácara, André? Com 9 pé de manga. O pé de mamão pode fazer aqui, ó. E? Ele sai fácil, né? É. Pode ser. Aí vai deixar. E os pés de jaca, André? Os pés de jaca estão seguindo. Ah, vai pôr pra cá. Esse pedaço aqui, como a gente falou, é um pedaço morto da terra. Que, por conta dessas árvores grandes aqui e tudo, não dá muita coisa. Então, a gente pode aproveitar pra fazer frutas. O bicho vai comer. É, pros bichinhos mesmo. Eles vão amar, viu? Principalmente mamão. Pra estar estucando, André. Igual tava aqui no senhor, né? Esse aqui fica longe. Lá eles comem a vontade, né? Sim. Porque lá perto sempre tem gente. Aí eles não vão, não. Aqui eles vão amar. Aí, então, você vai colocar o pé de manga, né? É, põe o pé de manga. Ó, aqui. Tá vendo, gente? Que o André tava comendo amendoim. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a manga do mercado. Eu passei, né? Deixa eu tirar aqui que... Ai! Ficou muito fundo esse buraco. Vou colocar mais uma terrinha aqui pra não deixar. É, eu vou aterrar. Ele ficou fundo demais. Agora tá bom. Prontinho. Já terminamos de plantar. Dali pra cá, ó. Ficou as frutas. Ficou o pomar. O pomar das frutas. Aqui ficou o pé de mamão. Nessa fila aqui ficou o pé de manga. E aqui tem um pé de manga, que é aquele que eu falei que é a manga palme, ou tome. Ficou aqui e lá, ó. Ficou com uma distância boa até, ó. Aqui ficaram os pés de jaca. Plantamos em três covas. Plantamos essa aqui. Cada uma ficou com três mudas. Porque como o André falou, elas não vão, assim... Acontece de morrer uma, né, André? Ou duas, aí sobreviva as outras. É, não tem, né? Isso ali que o André tá cavando, já é pra colocar o amidoim. Já tá cavando. Como vai ser aqui embaixo, André? Vamos plantar até bastante dessa vez, né? Assim, não tanto, tanto, né? Quantidade boinha. Aí aqui ficou o outro. Os outros três pés de jaca. E aqui na frente também, ó. E aí vai ficar essas árvores grandonas. Mas aqui embaixo. Agora o André tá cavando e eu vou colocando o amidoim. O André tá cavando e eu vou colocando o amidoim. E aí vai ficar aqui embaixo. Prontinho, já estamos Já finalizando Aqui também Os treinos, a plantação de amidoim Plantamos cinco becas André, está até finalizando A última aqui A quinta Foi um que tinha sobrado na vasilha Que já estava sujo, que a gente ia pegando com a mão E aí Mas com certeza isso aqui vai dar Bastante amidoim, porque lá em cima A gente plantou pouquinho E ainda deu, né? E deu amidoim bom E essa terra aqui está fofinha, gente Olha como ela está, está vendo? Ela está muito boa para plantar amidoim Então toda essa parte aqui nossa Está plantada Aí agora eu vou só vir atualizando Vocês, toda semana eu desço Aqui para mostrar para vocês Verem como que vai o andamento, né? Dos nossos pés de frutas Aqui e dos pés de amidoim Aqui de baixo também Agora vamos subir, né? Seu Madruga A minha sandália onde está aí Que eu não dei conta de finalizar com ela, não Ela está aqui, ó Nem purim deu conta de esperar Gente Foi embora Eu sei, gente Que até vai ter comentário Que vai falar assim Que não dá o amidoim de mercado Para não nasce E nasce, gente Eu plantei lá em cima da outra vez Foi amidoim mesmo Que eu comprei o saquinho Assim no mercado E deu E olha que foi no tempo da seca Que estava aquilo muito quente Tudo E rendeu Nasceu bem Vocês viram que eu até mostrei Não foi, André? A gente passou até do ponto de colher Deixa eu levar um, André? Passou demais É, e aí já estava É, murchinho Mas que deu Amidoim, deu? Vocês façam o teste aí Para vocês verem É bom, gente Que ainda sobra o de a gente comer André está ali com ele ali na bacia É, isso é o quê? Um caramujo Não pode brincar com caramujo Que dá barriga d'água Não, esse aí não Esse aqui não? Esse aí é tipo que ele dá para Olha isso aqui, ó, gente Ele está querendo me dar A gente é daquela doença Barriga d'água, né? Mas ele diz ele Segundo ele Esse aqui é o da praia Então não deu tempo dele crescer Milho É, eu estou olhando aqui, gente Porque também tem milho aqui plantado Tem milho, tem mandioca Vocês estão vendo eu andando ali E ele gritando Olha o milho Olha o milho É, tem feijão de arranca Que é o feijão de mercado O feijão carinhoca Tem tudo Aqui tem tudo plantado Essa parte aqui toda Lá para trás, ó Está tudo plantado Ai, ai Agora vamos Olha ele aqui, ó Oxi Você estava esperando A gente aqui Era, meu amor Vamos subir agora Vamos Ele estava aqui, ó Bem de boa Ali dentro do mato Deitado Vamos Vamos lá Seguindo o pai Está vendo a falsidade dele? Seguindo o pai Ele está caindo Não Não vem, não Você foi lá para onde seu pai está Agora vai chegar aqui onde eu estou Quero, não Eita Passei aqui por dentro de casa Mas André Só de passagem Estava aqui tomando um pouquinho de café E André E André já foi lá na frente Para poder arrancar Na verdade na frente não André está aqui No fundo Para arrancar É umas mudas De De feijão andu, ó Que tem bastante Ali Para a gente plantar Para a gente plantar lá na frente De casa Para tentar fechar Do mesmo jeitinho Que está fechado aqui no fundo Está aqui, ó Aí vamos ter que Arrancar essas plantas Que dá muita lagarta Não tem nada que faça Para acabar com as lagartas Dessas plantas Nada Ela morre tudo Depois volta de novo Até a Adriana também disse Que já estava Que acabou com as plantas dela Não foi, André? É, a Adriana falou Que não compensa Porque elas Ela é a gata de más Que dá nelas Muita Aí a gente vai plantar Temos um monte de De muda Grande Eu achei que André Fosse pegar as menores Você vai pegar essas grandes Mesmo, André? Eu quero vagar aqui, né? Uhum Ficou feio Ficou, André Está até muito Pé em cima do Dos pés Do pé de goiaba Aqui, ó Acaba que vai matando Ele mesmo E olha como que está lindo, gente A rosa do deserto É uma coisa A rosa do deserto Que André até fala assim Tem gente que fala Eu até falava para André Que rosa do deserto Não gosta de água, né? E André André cuidou dessa rosa do deserto Tão bem cuidada André aguava ela, gente Duas vezes ao dia Nesse calorão que estava tendo E olha como ela está linda Quanto mais água Mais ela cresce E era só um talinho Só um pauzinho assim, ó E olha isso, gente O tanto que ela está linda Essa daqui também Foi a que eu ganhei Eu vou passar ela para um vaso Mas ela também já está com flor Pequenininha e com flor O nosso pé de IP Nem se fala, gente Que está parecendo Um pé de cuscuz Olha isso Esse pé de IP Como está lindo Parecendo mesmo Um pé de cuscuz Assim, ó Amarelinho Ele está bem bonito Lindo Aí o contraste dele Com a rosa do deserto Que está aqui Aí fica bonito demais Olha essa imagem Ó E com o André chegando lá Melhorou ainda Ficou mais bonito ainda Hã? É, André que estava bem Cheio aí, né? Tinha muito pé junto ali, ó Isso aqui não é ruim Essas budinhas não, ó Uhum É Ela fecha E dá para ver Que elas não morrem Com facilidade, não Elas é Boa mesmo E, ó Tirou daqui, gente Nem dá para fazer Nem está fazendo diferença Porque olha o tanto Que tem aqui ainda É, deixa eu passar aqui Para mostrar para o pessoal Porque que estava fechando Bem aqui, ó Que é um pé de Esse aí É, André Eu acho que não pode mexer, não Estava aqui, ó Está vendo, gente? Já impressando o pé de Jabuticaba É Eu acho que está bom, né? Não, aqui embaixo também Nossa, aqui embaixo, gente Ó, deixa eu descer aqui Para mostrar para vocês verem Olha isso Essa de cá, André? Você vai tirar? É Olha isso aqui, gente, ó O tanto que fecha Não Vira uma cerca viva mesmo Vou contar uma coisa para vocês, gente Uma coisa que não vai, André Praga para os pés de andu, né? Não vai, gente É impressionante Eles continuam verdinhos Eles não são aqueles Não, eu fiquei impressionada Com o tanto que eles dão Para fazer cerca viva de boa E é uma coisa que cresce muito rápido A gente até já pesquisou Vai ver outras coisas para plantar aqui Mas por enquanto O feijão andu Vai ser uma opção Para a gente colocar aqui Para proteger, né? Para tirar mais a vista A visão da casa Da estrada E por outro motivo também Como o André falou Para segurar a água da chuva Porque aqui está chovendo muito Graças a Deus E está tendo muita enxurrada Está descendo muita água A casa da gente aqui É no baixo E em cima Tem a serra E aí, André Desce muita água para cá, né? Desce muita, gente Vocês não têm ideia Do tanto de água que desce André sempre tem que estar Cavando aqui na frente Para não deixar Descer água para cá e tudo Aí o André falou Tem que ter umas plantas Porque aí seguram mais A água, né? Ó, gente Está vendo aqui, ó Toda essa água daqui de cima Vem tudo para cá Mas só que aqui André cavou uma vala aqui Para não descer para cá Mas mesmo assim É muita água que desce para cá André está arrancando Agora é o mestre Esse aí é o pé mestre Esse é grandão Olha o tanto que esse aqui Estava enraizado Nossa Caraca, André Mas ele enraizou bem, viu? Olha o tamanho dessa raiz Nossa Vixe Foi Mas o problema dessa planta É que a gente não pode confiar nela Uma hora ela está verde Bonitona Depois as lagartas Vêm e tomam de conta de tudo Tem que queimar agora Queimar ela Depois que ela secar Que aí vai Não vai correr risco De ter mais Tá, passar para lá Aí fica Fica lindo Esse aí, André Que você cavou Eu coloco o grandão O maior Não vai correr risco 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 E quantos aí? Aqui tem Esses dois pequenininhos estão aqui É isso aqui sozinho, né? Os dois grandes Agora pôs os dois grandes aqui no mesmo lugar Viu? Dá pra você puxar? Tá Sai do meio, ó Sai do meio Um monte de mudinha aqui, gente De pé de IP, ó Eles vão caindo as flores Aqui E aí caiu, nasceu na verdade Muda Olha o tamanho desse ali, ó Tirou com Tirou com terra Olha o tanto que tem aqui, ó Isso tudo aqui é muda de IP Ali também é muda de IP Ali é muda E foi tudo que foi caindo aqui na terra Igual tá caindo aqui essas flores, ó E aí foi nascendo Ah, André tirou aqui Deixa eu ver se eu consigo Conseguir pegar aqui, ó Aí vamos plantar aqui também Pra ficar dois pés de IP Na entrada vai ficar bom demais Então, meu É Vai ter filiado com a rede, né? E ele, gente É um mini 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 IP Ouvi também, gente Comentário que vocês deixaram, né? Já Falando pra gente Que uma boa cerca viva É de hibisco Eu já procurei aqui em Unaí E eu ainda não encontrei Hibisco Pra vender, gente As mudas Pra vender, né? Já procurei Procurei nos lugares onde vende E não encontrei Aí é por isso que a gente vai adaptando Uma cerca viva Mas que a gente vai vendo Que tem como fazer aqui, né? Já que a gente Tá precisando mesmo De fazer alguma coisa aqui na frente Da casa Mas depois Eu vou dar uma pesquisadinha Na internet Como funciona Pra comprar as mudas Se dá certo Ou as sementes mesmo Pra gente Ir fazendo as mudinhas Aqui Depois que tiver grande Já passar pra cá E plantar É Tanto que se vocês forem ver Essa cerca viva, André Que vamos supor Hibisco pode ser plantada Do lado de dentro, né? Não deixando espaço aqui É Já pra isso Já pra isso A gente plantou elas aqui Do lado de fora Do espaço Que a gente tinha Do lado de fora Da chacra E por acaso Quando a gente Tiver a cerca viva Mesmo Própria A gente já vai deixar No lugar certo A gente tá vendo Essa muda aqui De Como é que fala André? De feijão Andu Essa muda aqui Ela tá do lado de fora Aí A outra vai ser Por dentro No lugar da feita, né? Isso É Ó gente Tá vendo No lugar das estacas É onde vai ser A outra cerca viva E aí é o caso Que ela ainda tá Do lado da gente, né? É Quando a gente fez aqui Eu já até expliquei Outras vezes Quando a gente fez a cerca Deixamos um espaço Aqui, ó Esse nosso morão Que tá aqui, ó Ele era pra ter vindo aqui Nesse pau aqui, ó Que é a marcação E aí a gente optou Por fazer ele mais pra trás No caso Então a gente tem Todo esse pedaço aqui, ó Tá vendo? Então no caso ali Ainda é Da gente Então É por isso que a gente Pode usar Esse tanto aqui Tranquilo Porque é a nossa parte Também E como a André falou A cerca viva Ela vai ficar no lugar Dessa Dessa cerca da gente aqui Então o espaço dela Tá aqui, ó Já Certinho Os meninos agora vão Vim pegar esse trem aí Pra levar lá pra baixo Esses pés aqui, ó Ah, gente Deixa eu mostrar pra vocês também Que eu até esqueci Como que amanheceu É o pilar hoje Hoje não tem como mexer No pilar Porque ele tá seco ainda Seco não Na verdade Molhado Aí não tem como Tirar ainda Desenformar Pra colocar a pia aqui Porque se fizer isso agora Corre o risco de empenar Ou alguma coisa Já que não tá seco, né? Foi feito ontem Aí só amanhã Eu acho que vai poder mexer, né? Que vai poder tirar Pra colocar a pia Mas tá assim, ó Gente, eu já tava colocando a A lenha aqui no fogo Pra já acender Pra começar já a fazer almoço Só que eu lembrei Que não temos feijão cozido E aí eu resolvi Que eu vou fazer um cuscuz Também Mas André Quem não quiser cuscuz Que você não gosta muito De cuscuz no almoço Tem arroz cozido Tem arroz Tem, tem uma sobra de arroz E tudo Esse cuscuz eu gostei André, ele é bom Mas você vai fazer aqui Vou fazer aqui Eu vou acender o fogo O fogo André Só pra colocar o feijão Mais tarde É Aí eu deixo o feijão cozinhando E aí eu vou E faço o cuscuz É aqui No fogão a gás Aqui mesmo Eu já vou, gente Tipo, hidratar É a massa do cuscuz Pra fazer cuscuz Gente, tem que fazer isso, né? Quem não Não sabe fazer cuscuz Gente, não é acostumada A fazer cuscuz Se não fizer o cuscuz Assim, não dá certo não O cuscuz fica seco Aí eu coloquei a massa Aqui do cuscuz Colocar um pouquinho De sal Assim, ó O sal é a gosto também E aí eu coloco água 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 de primeira Assim, a gente tem Que colocar bastante Até ficar bem úmido mesmo Porque se não O cuscuz Quando cozinhar Fica seco, ó Vocês estão vendo Que tem água Que tá até descendo aqui, ó Isso aqui pretinho Que tem aqui dentro Dessa massa, gente É coisa do milho mesmo Agora eu coloco Só mais um pouquinho Assim, ó Pronto Agora aqui já tá bom Vou deixar essa massa aqui Uns dez minutinhos Pra ir... Como é que fala, gente? Hidratando, é Na verdade a palavra é essa Pra ir hidratando E só depois É que eu coloco Na cuscuzeira Pra cozinhar Quinze minutos De quinze a vinte minutos Porque eu fui fazer outras coisas E aí eu até esqueci De vir colocar o cuscuz Pra cozinhar Mas ele ficou assim, ó Tá vendo? Já sugou Toda a água, ó Gente Ele fica bem Úmidozinho Mas ao mesmo tempo Fica solto E praticamente Dobra de tamanho também Vocês viram que rendeu Dois tanto aqui Porque a massa incha Então quando ela fica assim É quando tá uma massa boa Aí eu já coloquei uma água Aqui no cuscuzeiro, ó Pra ir esquentando E aí já vou colocar o cuscuz aqui Tá vendo, gente? Eu falei que eu tinha arroz Eu tenho arroz pronto Quem não quiser comer cuscuz Come arroz Mas com certeza Aqui em casa Todo mundo Prefere o cuscuz Até a André falou Que vai comer cuscuz também Porque essa massa aqui De cuscuz A André gostou E ela é muito boa mesmo Agora uma coisa Que a gente não pode fazer Quando tá colocando o cuscuz Aqui na cuscuzeira É apilar Fazer assim Não pode Porque senão o cuscuz Não cozinha Ele inclua, né? Ele não cozinha Porque o cuscuz tem que sair o ar por aqui Já que ele é cozido no vapor Pronto Agora eu vou colocar toda a massa E vocês viram, gente Que eu fiz um pacote, né? Um pacote de meio quilo Que rende, gente Rende demais, ó E essa cuscuzeira minha é grande Não é pequena, não Prontinho Já ficou pronto Tô fritando o ovo aqui também E eu vou tirar Tirar ele daqui Passar pra quê? Pra um prato Conseguiu a façanha, né? Conseguiu a façanha? Tirou nem tudo Se puxar, André Ele sai inteiro Mas ficou bonitinho, não ficou? Nossa Bateu o pé? Ficou bonitinho demais Assim, ó Coloquei ele aqui Que aqui, gente Vai dar pra vocês verem melhor Olha como ele fica bonito Colocar queijo entre as camadas Pode colocar tudo Quanto mais colocar coisa Mais gostoso vai ficar o cuscuz Só, gente Que aqui, né? A gente que é do lado nordeste Amam o cuscuz assim Cuscuz Com manteiga, né? Com margarina Com leite Ó, gente Como ele vai abrindo Tá vendo, ó? Isso Ó Pra vocês verem Deixa eu tirar aqui uma Fatiazinha Só pra colocar assim Vocês verem como que a gente gosta dele Do cuscuz E a gente vai deixando aqui, ó Aí vai desmanchando Ó Coloquei um pedacinho de ovo aqui Também E ó Como é que ele ficou Tá vendo, gente? Bem molhadinho Vou até experimentar esse aqui Que dá Nossa, olha Olha isso Aí, gente É isso Vou finalizar o vídeo Com vocês por aqui Vamos almoçar agora Fiquem todos com Deus Que Jesus Cristo Abençoe grandemente A vida e a família De cada um de vocês Os protejam sempre De todo mal E graças a Deus, gente Hoje de manhã Deu pra fazer Bastante coisa aqui A gente que mora na roça É desse jeito Quando vê uma chuva, né? Quando começa a chover Que a gente vê que o clima Já tá bom ali Pra plantar A gente já quer logo plantar É, as coisinhas Porque do jeito que tava quente, gente Nada que a gente plantava Tava nascendo assim Nada não Algumas coisinhas nasciam Com muitas dificuldades Mas eu já tô ansiosa Já pra ver aquele pomade Lá de baixo Todo grandão Eu vou sempre gravando Atualizando vocês De como que vai ficar O nosso amidoim Pé de manga De jaca também Torcer pra os pés de andu Aqui da frente também Não murcharem tanto Porque, gente Ficou muito aberto Como a André tava falando, né? A André disse até assim Nossa, mas abriu muito E se eles murcharem Então aí piorou a situação Mas, ó Tá vendo, gente? Mas também tem outra coisa Na hora que eles crescerem Aí vocês vão ver Aí vai ficar bonito Mas é isso, gente Tchau Até amanhã Amanhã a gente se encontra aqui de novo Pra colocar a nossa pia Lá Que amanhã a viga com certeza Já vai tá com instabilidade Já vai tá firme Pra suportar a pia E aí a gente já vai Já começar Já nesse processo De mudança, né? Definitiva Já da nossa lavanderia Vê se alivia, né? Se tira um pouco Dessa bagunça toda Que tá aqui Mas é isso, gente Tchau, até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau